Quando você tem uma empresa, você tem que ter processos. O Abelio Diniz fala isso, né? Uma empresa é um conjunto de processos e pessoas, pessoas e processos. Por que isso? Porque quem faz a tua empresa crescer não é você, o dono da empresa. Não, você só aponta para onde que ela vai crescer. Mas quem faz de fato, de verdade, a empresa crescer é a tua equipe. A tua equipe é que vai colocar a mão na massa e vai fazer as coisas acontecerem. O atendimento, a expedição, a venda, o vendedor. Então, se você não tem um processo de vendas, os teus vendedores vão tirar aquilo que eles acham, vão tirar a cabeça, aquilo que eles acham que vai fazer a venda acontecer. Não necessariamente vai ser a melhor venda. Um vendedor vai vender bem, o outro mal, aí depois inverte. Agora, quando você tem um processo de vendas, que todos os vendedores entram no mesmo processo e já é um processo campeão, aí sim você cresce. Porque qualquer vendedor que você coloque ali, ele vai ser, no mínimo, um vendedor mediano. Não vai ser ruim. Por quê? Porque ele segue o processo. O processo é soberano. Tem uma frase que eu gosto muito que é Empresas extraordinárias não se faz com pessoas extraordinárias. Até porque essas pessoas são raras e caras. Uma empresa extraordinária se faz com pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Agora, o que é o trabalho extraordinário? Um processo extraordinário. Não dá para crescer se você não tiver processo, porque você não sabe como treinar sua equipe. A matéria do treinamento da equipe é o processo. Eles vão aprender o processo. E o processo de vendas é a matéria de vendas que a tua equipe tem que aprender. Desde o script até como é que aborda o público, como é que mata objeções, como é que vende de novo. Esse é o processo de vendas. Se você não tem processos, você vai ter que resolver todos os pepinos. E aí você fica preso na operação, ao invés de você dar autonomia para a sua equipe fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque ela sabe o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? O processo é o que tem que ser feito. Sempre. Sem processos é impossível. Impossível a sua empresa crescer. Porque a sua equipe não vai saber o que fazer, vão ficar batendo cabeça, cada um vai fazer uma coisa diferente e você vai ter que ficar apagando incêndio. Sem processos de vendas, presta atenção, é impossível você crescer, porque quem faz a empresa crescer é a equipe e a equipe não vai saber o que fazer. Impossível. Eu vou repetir 10 vezes essa palavra para você entender. Sem processo é impossível a sua empresa crescer. Aguardou? Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.